Boa tarde, meu nome é Denise Pereira, eu sou jornalista e também sou bolsista do programa WASH, então eu atuo dentro do programa para fazer todo o trabalho de comunicação e divulgação do WASH. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o programa e é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. O programa WASH é um programa com atividade de educação não formal. O que significa dizer isso? Significa dizer que as atividades do WASH que são levadas para as escolas são atividades que são independentes da grade escolar. E o que o WASH oferece? Nós levamos para as escolas oficinas de letramento digital, que são oficinas de iniciação à programação. Além dessas oficinas, nós oferecemos também oficinas de audiovisual, oficinas de stop motion, oficinas de robótica e para o ano de 2021, o programa WASH está preparando uma série de novidades aí, então novas oficinas também serão levadas para as escolas públicas a partir desse ano. Além desse trabalho, o WASH, ele busca sempre promover a iniciação científica. Todo o nosso trabalho tem ênfase no aprendizado tecnológico, mas tendo como pano de fundo, como valor principal e fundamental, o método científico. O nosso trabalho tem sido popularizar, divulgar, promover a ciência e a tecnologia. Por isso que os conteúdos que nós trabalhamos são conteúdos STIM. O conceito STIM é um conceito que ele está numa sigla que traz a tradução de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E são esses conceitos que nós buscamos trabalhar com o nosso público, dentro do WASH, dentro das nossas... Um ponto essencial para o programa WASH é também a questão da autonomia. Nós queremos que os nossos estudantes, nossos educandos, eles participem de um processo de aprendizado onde eles sejam protagonistas. Então nós instigamos o estudante a ele ter essa curiosidade com a ciência, a ele ter esse desejo de aproximar-se da ciência, de buscar todos esses métodos científicos, né? Neste processo de aprendizado, né? Então a gente tem muito essa questão da proximidade da cultura maker, né? Botar a mão, fazer mesmo para aprender. Caminhando para finalizar essa nossa conversa aqui, eu só gostaria de lembrar que em 2020 a gente viveu um ano muito singular, né? As escolas tiveram que enfrentar o ensino à distância e o programa WASH que era essencialmente presencial, nós sempre estivemos dentro da unidade escolar, muito próximo dos estudantes, muito próximo dos alunos, dos orientadores, dos professores, nós tivemos que nos reintentar, né? Então a gente também teve que mudar as nossas práticas e as nossas oficinas presenciais passaram a ser oficinas virtuais. É claro que a tecnologia facilitou muito, ajudou, afinal a gente é um programa tecnológico, né? de aprendizado tecnológico, mas a distância nunca é postosa, né? Vamos convir. Então o WASH conseguiu se reinventar e além dessas oficinas, ele fez mais, ele propôs o lançamento de um projeto novo, que é o projeto Ciência e Cultura Vamos Brincar, com dois parceiros, a Companhia Cultural Bola de Meia e com o movimento Nós Somos a Ciência, para garantir que a ciência fosse levada aos lares, aos nossos públicos, né? Como mensagem final, eu quero colocar aqui que as pessoas que se interessarem, quiserem mais informações sobre o WASH, basta que acessem o nosso site, né? O nosso endereço é www.wash.net.br ou que nos acesse pelas redes sociais. O programa WASH hoje está presente no Instagram, no Facebook, no Twitter, então a gente espera por todos lá, tá bom? Muito obrigada, o programa WASH agradece essa oportunidade. O programa WASH.net.br